Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja com você e com a sua família a partir de agora. Estamos vivendo hoje uma terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Deus se alegra quando seus filhos e filhas se aproximam dele com um coração sincero, quebrantado. E aí, eu e você somos desafiados a nos achegar diante de Deus com as nossas orações, de forma humilde e acreditando que Deus pode sim realizar os nossos planos e sonhos. Porque a palavra nos orienta a isso. A palavra nos diz que se nós queremos receber alguma coisa de Deus, nós precisamos ter fé. A palavra diz, é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que se torna galardoador daquele que o busca. Então, eu quero convidar você a renovar e reforçar a sua fé. Eu sei que talvez muitos aqui já tenham sido frustrados, decepcionadas. Pessoas talvez tenham enganado você, inclusive falando em nome de Deus. Pessoas talvez tenham frustrado os seus sonhos. As quedas, as pedradas que levamos, às vezes têm a capacidade de nos tornar pessoas incrédulas, sem esperança, sem expectativa. Mas a palavra de Deus nos orienta a renovar a nossa fé, a nos aproximar de Deus e fazer com que toda essa incredulidade fique do lado de fora. Que nós possamos agora nos achegar a Deus, crendo que Ele é bom, que Ele atende o nosso pedido. E eu quero orar para que Deus, antes de qualquer coisa, renove a sua fé. Para que Deus faça com que você levante a cabeça e busque-o com intensidade e com força. Para que você veja os seus sonhos e planos se realizando. E depois, você voltará aqui para testemunhar. E você já pode, nesse momento, deixar aqui os seus pedidos de oração. Pode parar agora a oração. Escreva nos comentários os seus pedidos de oração. Com os seus pedidos em mente ou escritos aqui, nós vamos agora orar a Deus. Querido Deus, Pai de bondade, infinita graça e misericórdia. Eu me apresento a ti agora, junto com todos aqueles que colocaram os seus pedidos aqui nos comentários. Aqueles que estão acompanhando comigo esta oração. E nós nos achegamos a ti agora, a Deus, com fé. Acreditando que o Senhor é um Deus bom. Que o Senhor é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Que o Senhor tem misericórdia de nós. Que o Senhor tem uma nova história para cada um que pretende mudar de vida. Sair do meio do lamassal do pecado. E servir a ti numa vida íntegra. Numa vida honesta. Numa vida de serviço a ti, ó Deus. Por isso, nós nos achegamos a ti acreditando que o Senhor pode, sim, transformar toda e qualquer situação. Que o Senhor pode amolecer os corações. Que o Senhor pode fazer milagres na nossa vida, na nossa família, na nossa história. Meu Deus, eu apresento a ti agora os muitos pedidos de oração. Pedidos por cura. Pessoas que estão precisando urgentemente, Pai querido, de uma cura. Pessoas que querem um milagre na sua saúde. Pessoas que até já buscaram solução para a sua saúde nos médicos, nos remédios, nas terapias. Mas nada disso foi o suficiente. E então, Pai querido, elas clamam a ti por um milagre. E eu venho pedir em nome de Jesus que o Senhor opere um milagre na vida dessas pessoas. São muitas as pessoas que estão precisando de socorro na sua saúde. Pessoas, inclusive, meu Deus, que não conseguem paz e sossego porque têm dores. Um desconforto que não as permite ter tranquilidade. E eu sei, ó Deus, que só o Senhor é que pode curar, que pode sarar, que pode tirar com as mãos de forma divina e milagrosa. E eu creio, meu Deus, que nesse momento o Senhor estará curando pessoas. Eu creio, Pai querido, que nesse momento a sua mão está sendo estendida sobre a vida de pessoas enfermas. Receba agora a tua cura, minha irmã. Receba agora a tua cura, meu irmão. Receba em nome de Jesus a cura que você busca diante de Deus. Receba agora, receba o toque de Deus. Sinta o calor do Espírito agora tocando e curando você para a honra e glória de Jesus agora. Meu Deus, eu também apresento diante de Ti a vida de muitas pessoas que estão precisando de um socorro no seu relacionamento. Pessoas, Pai querido, que estão agora, nesse momento, clamando pela sua família. Família essa que um dia já teve alegria, já teve felicidade, já teve um lar de paz. Mas hoje, Senhor, o que sobrou foi discussões. O que sobrou, meu Deus, foi contendas, desacertos, incompatibilidade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agora pedir que o Senhor venha restaurar esses lares, esses relacionamentos, essas famílias. Que o Senhor, meu Deus, faça com que nessa situação, a situação que está vivendo agora este homem, esta mulher, que nessa situação eles possam ser visitados por Ti e que eles possam receber um milagre que os faça deixar para trás todo esse caminho de destruição, de brigas, de contendas, de desunião, e eles possam assumir um compromisso de fazer uma aliança entre eles e o Senhor, com promessa de uma vida juntos até o fim da vida. Meu Deus, renova, renova agora, renova a aliança dessas pessoas. Renova agora, meu Deus, a aliança deles para que eles vivam em harmonia, para que eles voltem a ter paz, para que eles voltem a sonhar com uma vida melhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor toque nos corações, para que eles deixem para trás todo o sentimento ruim, todo o ressentimento, todo o ódio, todo o desamor, e que eles possam agora buscar a Tua face, a Tua presença, renovando os votos de uma vida a dois, com a ajuda do Espírito Santo. Pai bondoso, eu peço também pelas muitas pessoas que estão sentindo agora uma angústia terrível, pessoas que sofrem com o princípio de depressão ou com depressão, pessoas, Pai querido, que não conseguem mais ter relacionamentos de amizade, pessoas que só querem ficar trancadas, não querem sair, pessoas que estão cada vez mais se escondendo, pessoas, Pai querido, que não têm nenhum prazer em abrir as janelas de casa. Em nome de Jesus, estenda a Tua mão agora, afasta da vida dessa pessoa, essa nuvem negra, esse sentimento terrível, que ela possa agora abandonar esses sentimentos, esses pensamentos de morte, e que ela possa ter vontade de viver, que ela possa ter vontade de abrir as portas, as janelas, deixar o ar, o sol entrar, e viver uma vida na Tua presença. Que o Espírito Santo esteja acolhendo agora essa pessoa, que Ele possa estar tocando nela, inspirando nela bons pensamentos, pensamentos de vida, pensamentos de sonhos, de planos, de realizações, que ela tem um desejo agora de sair, de encontrar pessoas, de fazer com que a vida seja uma vida feliz. Cura essa pessoa agora, meu Deus. Cura ela e glorifica o Teu nome nesta cura. Senhor, de forma especial, eu quero pedir que o Senhor abra portas de emprego para aqueles que estão desesperados, pessoas que não sabem mais o que fazer, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, abre portas de emprego para cada uma dessas pessoas que clama por uma oportunidade de ganhar o pão de forma íntegra, honesta. Meu Deus, em nome de Jesus, que ela tenha uma surpresa. Receba um telefonema, um convite, que ela possa realmente voltar a trabalhar e assim glorificar e exaltar o Teu santo nome. E que tudo o que acontecer nessas vidas sirva para glorificar e honrar o nome de Jesus. Amém. Eu tenho mais um pedido para te fazer, você que me acompanhou nessa oração. Compartilha esta oração com mais pessoas. Faça com que outras pessoas também renovem as suas forças em Deus. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que você pode assistir para edificar a sua fé. Não esqueça de deixar o seu like, aperta o joinha e deixe o seu pedido de oração aqui nos nossos comentários. Que Deus faça um milagre na tua vida hoje. Amém.